É isso aí, W58, novo lançamento, eu demorei pra trazer, ele já foi lançado faz duas semanas e meia, né, perdão pelo atraso, mas enfim, tá aí, pelo preço aqui tá interessante, viu, tá mais interessante do que o W57 quando foi lançado. Ó, já foi feito mais de 1.600 pedidos, bastante quantidade, vai ter na cor preto, na cor rosa e nessa cor branco aqui, né, clássica dele. Enfim, vamos lá analisar então, o link vai estar na descrição, lembrando que essa loja aqui é de confiança, pra você comprar aqui em lote, tá? Aqui por 6 unidades, por exemplo, vamos fazer um cálculo aqui, ver se compensa, né, pra quem for trabalhar com venda é interessante. 916, rapidinho, 916, dividido aqui por 6 então, vai dar 152 reais o preço médio, pessoal, um descontinho aqui de mais de 20 reais por cada relógio adquirido no caso, né, interessante. Pra baixo então, eu já coloquei aqui as avaliações, né, como vocês podem ver, eu vou em informações gerais, aqui vai estar o 57 e o 58, ou mais conhecido como 8 Pro, né. Ele é bem parecido então, com o W57, barra W28 Pro, a parte do menu, tem menu, é, coméia, menu lista, não fala se tem mais coisas, né, vai ter awesome display. Parece que é um tipo só, viu, não é aquele tipo analógico, infelizmente, digital, perdão, você habilita por aqui, certo. Aqui vai ter mais de 500 wattfaces, a resolução dele, cara, a resolução dele é bem interessante, viu, pessoal. Uma tela de 2.3 polegadas, lembrando vocês, é muito grande, é a maior tela lançada até então, pra um Evo, tá, pra um Evo. Interessantíssimo, cara, resolução aqui bem alta também, faz sentido, né, ser maior no caso. E outra coisa interessante, pessoal, a novidade, né, até então, é que ele tem pagamento, cara, pagamento via PayPal. Na prática, eu não sei se vai funcionar de fato, eu vou, é, adiantar vocês, né. Claramente, quando chegar, eu vou tentar testar isso aí, pra ver como é que funciona. Ó, isso aqui, pessoal, NFC pra acesso de porta, né, você consegue desbloquear. E pagamento aqui, PayPal, você vai habilitar num aplicativo terceiro, né, creio eu. E lá você habilita o PayPal, você coloca em cima da maquininha, por exemplo, de cartão via NFC, e vai dar o pagamento. Se der certo isso aqui mesmo, cara, é um ponto muito bom. É o primeiro smartwatch que eu vejo, assim, da Evo, né, que tem pagamento, sem ser um TicWatch acima de mil reais, né. Um Galaxy Watch, ou até um Apple Watch, interessante. Certo, ele vai ter assistente de voz aqui, então, com a Siri ou Google Assistente, né, pra quem tem Android. Quando você recebe notificações também, no caso mensagens, ele vai ter um sininho, né, de notificação. A tela tele aqui, 2.13 polegadas, é bem grande. Aos no display, como vocês viram. Quando você carrega também, vai ter essa animação aqui. O que mais? Ele vai ter um sensor, ó, de ano, pessoal, eu já vou adiantar vocês. Cara, se você quer um smartwatch pra treino, barra sensor, né, pra medir certinho os batimentos, oximetro, não vale a pena pegar esse aqui, porque é um sensor muito medíocre, muito medíocre. Por esse valor aqui, pessoal, de 180, você vai encontrar Mi Band, Huawei Band 7, Amazfit Band 7 também. Sem falar, come. Então, tem várias opções pra você. Aqui eu tô levando em consideração pagamento PayPal, tá. Pagamento PayPal, a tela dele é bem grande, que é o que chama mais atenção. E a parte de ligação, microfone, saída do som também, tá. E quando avisa também aqui as mensagens. Nesse ponto, ele é interessante. Agora, a parte de sensores, já vou adiantar vocês que não vale a pena. Notificações aqui também, parece que tá bem ok. Tá, as abinhas aqui ele separou, tá vendo? Fera, Skype? Quem que usa Skype hoje em dia, né? Caramba. Enfim, Bluetooth aqui chamado, como eu falei pra vocês. Dá pra você fazer ligação, discar o número da pessoa. Tudo pelo relógio, sem precisar do celular. Claramente pra você fazer conexão, né, com Bluetooth. E depois disso, não precisa. Ele não tem GPS também, pelo que diz aqui, tá. Uma tela grande e... Certo, uma tela grande aqui. Tá em português, né? Interessante. Tá em português. Alta taxa de atualização, 60 Hz. Cara, não tem 60 Hz, já vou adiantar vocês. Eu tenho certeza que isso aqui tem 40 a 30 Hz, mais ou menos. Mas é fluido também, tá. Dá pra mexer bem legal. Ó, 64 bits de cores aqui. De fato, cara, ele tem uma saturação de cores muito bonita. É um ponto muito forte o W57, pessoal. Com certeza o W58 vai vir bem bonito também. 2.0 tá de novo a tela. A PPI dele também alto. Interessante. O que mais aqui? Ah, tá fazendo uma comparação com o modelo anterior. É isso mesmo. O mesmo no mercado. Certo? Eu acho que aqui é o W57, viu? Olha esse aproveitamento aqui de tela, pessoal. Bem mais grande. Bem maior, no caso. Muito bom. Depende, viu, agora, pra quem tem pulso muito fino. No meu caso, que eu tenho um pulso médio, vai ficar um pouco grande. Então, você que tem um pulso mais... Então, você que tem um pulso menor... Cara, é preocupante. Vai ficar bem... Vai aparecer aquele zelogio de criança. Dependendo, né? Avanço de tela, 99%. Tá, proporção de tela, né? O corpo é alta, 99%. Certo. Tecnologia ligada. Manda luz longa. Aqui tá, auto-zone display. Você consegue dar uma... Como é que eu falo mesmo? Você consegue... Você consegue dar um touch, né? Ele vai acender também. Aqui, pra você fazer a conta, né? Na calculadora. Mais difícil ao redor do relógio. 48 processamento. Tá, aqui a parte técnica, né? Da proteção dele. No caso, é 2.5D. Essa curvinha aqui, pessoal. Ajuda contra impactos pra não afetar a tela em si. Que é IPS HD. Não chega a ser tela AMOLED, tá? Então, essa parte, essa... Essa... Não é em peligro do que tu fala, né? Essa proteção aqui, essa camada. Ela ajuda a proteger a tela em si, né? A tela de fato. Muitos se confundem, né? Que a tela é aqui. Não, a tela é embaixo, pessoal. Perto do processamento aqui, no caso. Ok. Continuando aqui embaixo. Ah, o PayPal, então, né? Depois de conectar o celular. Telefone e código de pagamento. Você pode... Empurrado pra... Ah, tá. A tradução aqui meio errada, né? Mas, enfim. Mesmo citando offline, a qualquer hora, a qualquer lugar. Então, você acha que faz a conexão com o aplicativo externo. Eu não manjo muito, mas eu acho que é assim que funciona. Faz a conexão com o aplicativo externo, então. E lá você habilita o pagamento. Aí, só encostar que ele vai fazer o pagamento em si. É como se fosse igual ao celular, no caso. Tá? Igual ao celular. Descendo aqui embaixo de novo. Tem também o NFC pra deslocamento de portas. Eletrônicas. Ok. O TOC aqui. Pra você fazer a chamada aqui, no caso. Tá falando aqui que o processamento tá mais rápido, então, né? Eu não sei se, de fato, ele vai tá melhor que o W57. Por conta do valor, pessoal. Geralmente, pelo valor, você sabe se vai ser melhor ou não. Geralmente, quando tá mais caro, é, de fato, melhor. Mas, pode ser. Pode ser que seja melhor sim, viu? Ó, 50% mais sensível. 20% de resposta mais rápida. Hum, não sei não, viu? A bateria aqui continua a mesma. E, no modo exibição, é de 5 a 10 dias. Acho um pouquinho a mais, até, do que o W57. No modo telefone ativado, junto com o Zoom Display, né? Ele vai de 2 a 3 dias, no caso. Certo. Mais opções aqui. Tá, os sensores aqui eu vou pular, pessoal. Porque é bem medíocre, tá? Pode ser que nesse aqui eles deram uma corrigida, né? Mas, até então, não vale a pena. Aqui a chamada de novo. O modo esporte, a mesma coisa. Tem 12 opções a 20 opções. É bem limitado, né? Mas, pra maioria de vocês, vai ser bem-vindo, né? Aqui, ó. Caminhada, corrida, o que a maioria faz. O que mais? Aqui o treino de musculação também. Então, já resolve, né? Vai ter as informações aqui dos passos. Assim, cara. O GPS dele, que ele não tem, tá? Ele faz um aproximado bacana, tá, pessoal? É um aproximado bom. Eu que tenho um relógio aqui que não tem GPS, eu treino com ele. Eu faço caminhada com ele. A diferença sempre é 800 metros a menos, né? Claro, é uma diferença grandinha. Mas, pra quem faz bastante caminhada, quer ter um aproximado bacana ali? Já tá bem-vindo, tá? É mais um sensor que não é muito confiável, não. De resto, a aproximação aqui é bem bacana. Eu acho que vai finalizar aqui, então, com a senha, né? Ele vai ter senha também pra você colocar. Vai ter foto, né? O modo foto você selecionou no relógio. Ele vai disparar a foto. O clima, ele vai ter música. É o padrão de todos os ídolos até então. As dimensões aqui do relógio, a CPU dele. Vamos ver se tá melhor, né? 50 gramas, ele é pesadinho. Pesadinho. E certo aqui, as pessoas que receberam ele, no caso. Cara, não confunda, viu, pessoal? Esse aqui é o W57. Esse aqui é o 58. Tem um 8 aqui, bem destacado. Eu acho que ele manda película também, viu? Eu vou confirmar com o vendedor, no caso. Mas eu acho que manda sim. Ó, é parecido com o W57. Grandão, viu? É, na prática aqui não tem muita diferença não, viu? Não tem muita diferença não. Nossa, ele é bem grande, cara. Bem grande. Tá, tá certo. Esse é o W58. Interessante. Eu acho agora, pessoal, que esse aqui é o melhor Ivo. Custo-benefício, tá? Custo-benefício, eu acho que ele é o melhor Ivo que tem aqui, até então. Porque se você for comparar com outras marcas, vai valer mais a pena o Come. Porque ele ganha também no sensor. Que também oferece ligação. Só não vai oferecer o pagamento PayPal. E se for de fato isso mesmo, é bem interessante agora nele, tá? É um ponto muito... É uma vantagem bem grande que ele vai ter. Mas sim, eu afirmo pra vocês que esse é o melhor Ivo custo-benefício que você vai encontrar atualmente no mercado. Ele é até melhor do que aquele Ivo Ultra, tá, pessoal? Aquele que foi lançado, que decepcionou um pouco. Sem dúvidas, essa aqui é a melhor opção pra você. Caso você não tenha nenhum, ou tenha um W27 Pro, um bem pequenininho, sabe? Compensa trocar, viu? Compensa trocar. Só toma cuidado com o tamanho dele, pessoal. Chegando pra mim, pessoal, eu vou fazer o vídeo unboxing, em primeiras impressões. E lá eu vou falar se vale a pena ou não, de fato, na prática, né? Então, basicamente, é isso. Eu vou deixar o link dele na descrição, caso alguém tiver interesse. E caso você gostou desse vídeo aqui, análise, eu peço pra você que deixe um like, vai ajudar imensamente. E também se inscreva no canal, pra estar acompanhando mais novidades, promoções, tudo pra vocês. Gente, muito obrigado e até mais.